E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um da temporada refrescante. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E além disso, também leia a descrição para pular direto para a receita. E você sabia que toda terça e quinta tem vídeo novo às 19h30 aqui no canal? Então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. O arroz doce é um doce secular, sendo criado lá no oriente, entre a China e a Índia. Com as rotas marítimas, o doce se popularizou por toda a Europa. Mas realmente se firmou com a chegada da cana de açúcar. No Brasil, o doce foi trazido pelos portugueses. E falando deles, lá tem uma história muito fofinha que envolve esse doce. Quando uma mulher ia casar, ela levava uma travessa de doce para todos os seus convidados. Assim que ela pegava o doce de volta, ela recebia o seu presente de casamento. O primeiro passo da receita é cozinhar o arroz apenas em água. Dissolvemos o amido de milho no leite para que nosso preparo não fique empelotado. Adicionamos o leite com amido no arroz. E também o leite condensado. E aí é só levar para o fogo. Após 5 minutos que a mistura começar a ferver, adicione o creme de leite. Se você prefere o arroz um pouco mais caramelizado, deixe ele dar uma leve queimadinha no fundo. Assim que atingir a consistência cremosa, desligamos o fogo e adicionamos o leite em pó. Agora é só deixar esfriar para colocarmos nas forminhas. Se você não tiver essa forminha, pode utilizar um copo plástico e um palito de sorvete. Agora é só levar ao congelador. E este é o resultado do nosso sorvete de arroz doce. Ô louco meu! E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Também compartilhe essa receita e essa história com os seus amigos. E fora isso, vem comigo! O arroz doce!